Fala aí sobre a sua opinião, cara Tira a luz, tira a luz É que tá parecendo legal, cara Graça mais a pilha É verdade, tem razão A pilha vai falar com o Ricardo Guerra Até brilha de tanta luz, né, cara Só pra dizer que eu não apareci A pilha vai ficar Ê a pilha A pilha Música 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 Música